O Parlamento Nacional questiona a condição de Robert Linn Ramelau, nem a facilidade se dá o suficiente. Lê Rússia Plenária Terça Semana, deputado da oposição, o ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva, a atual observação de Robert Linn Ramelau, também se precisa ter uma completa facilidade de balão, onde se monta a ser e faz um passageiro, no ativo da cafetaria, na cantina, no Nebel Hala Viagem Rodiak. O Parlamento Nacional, deputado da oposição, não é importante ter atenção, e isso é o que a gente tem. A gente tem uma técnica de eletricidade. A gente tem uma estratégia de balão, e 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 o contato com a nação de NB Macaló, Rony. E segundo, necessidade de realizar o dia com a necessidade de fazer a sua casa. A sua casa, a sua casa, não vai aguentar os passageiros com a capacidade. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado.